olá povo amigo olha onde casal na estrada está hoje casal na estrada hoje está aqui na belíssima olha só cananeia hoje casal na estrada vai mostrar pra vocês o mirante que tem aqui no morro de são joão então vamos lá essa é a entrada da cidade né tá ali a fênix lá mais ao fundo o icônico portal com o barco e simon a caravela vou mostrar pra vocês aí vou mostrar mais alguma coisa aí tá bom falou E aí 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 E aí